Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de uma doença chamada disco espondilite. E o que é disco espondilite? É uma inflamação do disco intervertebral. O disco intervertebral é aquela estrutura que fica entre as vértebras e funciona como se fosse um colchãozinho amortecendo o movimento. Então, quando o cachorrinho está andando, a coluna movimentando, precisa de alguma estrutura, que é o disco, fazendo um amortecimento entre as vértebras. E ele pode inflamar. Como é que isso acontece? Isso acontece principalmente ocasionado por bactérias. Então, bactérias de outras infecções, como na mexiga, doenças periodontais, uma ferida cutânea profunda. A bactéria entra na corrente sanguínea e, por via hematógena, chega até o disco. E o disco inflama, porque está infeccionado com as bactérias. E o que acontece com o nosso paciente? Ele vai apresentar muita dor. Muita dor que não responde normalmente a esses analgésicos que a gente usa. Então, esse paciente continua com dor e pode ainda piorar fazendo o teste neurológico, como alteração de propriocepção e alteração de marcha. Como é que fazemos o diagnóstico? Por imagem. Radiografia não ajuda muito, a não ser que tenha uma destruição óssea muito importante, que já esteja com a doença mais avançada, aí a gente consegue ver. Mas, normalmente, é bom e importante fazer a tomografia e a ressonância para excluir esse possível diagnóstico. Bem, feito então o diagnóstico, tratamento. Tratamento com antibiótico, mas antes de fazer o antibiótico, fazer uma hemocultura é importante para ver se a bactéria ainda está circulante e qual o tipo de bactéria que é. Mas, coleta-se então o sangue e, mesmo assim, já entra com o antibiótico na sequência. Não espera ser o resultado. Começa o antibiótico e perpetua, né? O tratamento é longo, por umas quatro semanas, pelo menos, para começar a ter uma boa resposta. Tem pacientes que melham super bem, respondem bem ao tratamento. Alguns não. Alguns têm recidivas, melhora, piora e alguns não respondem, tendo que, então, mudar o tipo de antibiótico que está sendo utilizado. Outras coisas importantes que são para você fazer também para o seu paciente é anti-inflamatório, para controle da inflamação, claro. Analgésicos, né? Para controle da dor, tratando juntos, os analgésicos vão aos poucos fazendo efeito. Recomendo muito acupuntura e fisioterapia para ajudar na reabilitação desse paciente. Então, todos esses cuidados são importantes. Bem, espero que tenham gostado, que tenham tirado algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, mandem mensagem para a gente. Estamos aí, tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.